Como dá mais essa vergonha aqui, que ela já, eu cortei ela, mas ela já, já cresceu um pouco, né? Eu deixei passar uns 8 dias pra poder tá tirando ela do saco que ela veio, né? Como ela gosta de um canto assim, bem aleijado, então eu tô, vou tirar ela do saco, né? Do saco que ela veio, mas já tá com a raiz passando pra fora. E eu vou tá colocando ela aqui nesse vaso. Daqui uns 12 meses, mais ou menos, eu vou ter que mudar, porque a vergonha, ela não gosta de canto, quando ela é pequena, ela não gosta de canto muito largo. Ela gosta de um cantinho assim, um pouco apertado, pra ela, pra ela poder se sentir bem, né? Então, essa daqui já tá com uns 15 dias que eu comprei, ao deixar ela se adaptar, porque ela não é daqui da cidade onde eu moro, né? Ela veio de fora, então eu deixei ela uns 8 dias se adaptar pra poder eu tá trocando ela de vaso. Essa daqui. E você, aqui já tem um substrato necessário que ela precisa. E essa outra daqui? Essa daqui foi que eu comprei. Essa aqui eu comprei, veio com umas 5 folhas, mas aí caíram as folhas dela, mas tem algumas raízes. Então, pra ela não ficar só, eu vou colocar ela nesse outro vaso, porque essa aqui foi uma troca, né? Aí eu vou tá colocando ela em outro vaso. E também a terra dela tá um pouco dura. E como ela gosta de um substrato bem solto, né? Pra facilitar a drenagem, aí eu vou tá colocando ela nesse outro vaso. Não vou mexer muito na raiz, só vou tirar a terra que tá um pouco endurecida, a terra dela, sem deixar que mexa na raiz. Então, eu vou colocar ela nesse outro vaso. Essa bevonha, ela cresce bastante. Então, daqui uns dois, uns três meses, mais ou menos, eu vou ter que colocar ela num vaso maior. Mas, pelo enquanto, eu vou deixar ela junto dessa outra, pra ela não sentir tão sol, né, gente? Então, vou colocar aqui o substrato. Esse substrato é bem solto e facilita bem a drenagem. Eu já coloquei a brita, né? No fundo do vaso. A terra de construção, né? A areia de construção grossa. Aí eu vou tá colocando ela junto aqui. Já que ela é uma begonha que ela cresce bastante e enche. Então, daqui mais ou menos três meses ou quatro meses, eu vou tá colocando ela num vaso maior. Eu pensei que ela ia ficar bem... Mas aí, foram caindo as folhas, mas aí eu vou colocar ela aqui. Porque, pra ela não se perder, tá? Primeiro, num vaso só. Então, eu vou colocar ela aqui junto da outra, pra ela... Eu não sei se essa daqui é da... É da Begonha Reps, mas... Ela parece que é bem peludinha, né? As folhas dela... Essa daqui não é da Begonha Reps. Então, eu coloquei... Eu tirei ela desse vaso, que essa terra tava um pouco endurecida. E como a Begonha não gosta, né? Da terra endurecida, eu coloquei ela em outro substrato mais... Com a drenagem mais rápida, então. Espero que ela sobreviva e que ela fique bem bonita, gente. Daqui mais uns três meses, pra eu estar mostrando pra vocês o resultado que ela teve. Então, gente... Esse foi o vídeo, né? De hoje.